Música A empresa contratada pelo governo do estado para realizar a obra de drenagem e asfaltamento em Rolim de Moura deu início aos trabalhos nesta semana. Os serviços começaram pela rua Parnaíba, no bairro Cidade Alta. Ao todo, 11 quilômetros de ruas e avenidas na cidade receberão a drenagem e asfaltamento. A obra é realizada 100% pelo governo do estado, sem nenhuma contrapartida do município. Esse é um projeto de 11 quilômetros de asfalto para Rolim de Moura e mais um quilômetro para o distrito de Jardinópolis, que está no mesmo processo. Então, é uma obra 100% do governo do estado, não tem contrapartida da prefeitura, nada. E é mais uma ação do nosso governador Confúcio Moura para a cidade de Rolim de Moura, que tanto necessita de asfalto. O secretário executivo do governo explica como será o andamento da obra. Aí começando com a drenagem, depois vem a terraplanagem, e se a chuva colaborar, vem a capa asfáltica, e assim sucessivamente dando sequência a esses 11 quilômetros de asfalto. Na Parnaíba, o trecho contemplado é entre a Avenida Fortaleza e Rua C1. O prazo para a execução da obra é de 180 dias.